Oi gente, como é que vocês estão hoje? Estou empolgadíssima. Olha meu primeiro recebido. Estou muito chique. Esse aqui, quem me enviou esse produto foi a Born Pretty. E eu estou aqui há dias, desesperada. Quando falou que ia me mandar, eu fiquei desesperada para saber o que ia vir dentro. Então, agora eu vou mostrar para vocês como veio o embalado. Veio um imã separadamente aqui, porque eles falaram para mim que ia me mandar esmalte magnético, né? Então, eu já quero agradecer. Muito obrigada por ter mandado para mim, Born Pretty. Tá aí? Pode continuar mandando, tá? Gente, curte aí. Assiste aí. Compra lá. Vou deixar na descrição aí o link da loja. O código de desconto. Vai ter desconto para vocês aí. E eu vou deixar meu código. Você vai colocar Dik Tok Unhas. Tudo junto. Para ter 20% de desconto. Estou olhando aqui e veio tudo muito bem embalado. Não veio nenhum esmalte estourado, nem nada. Veio impecável. Esse aqui, ó. Diferente de muitos esmaltes que tem por aí, não tem lacre. Esse aqui, ele tem até lacre. Ele vem fechado mesmo, tá? Muito interessante. Já gostei demais. Eu uso outros produtos também dessa mesma marca, dessa Born Pretty. E gosto muito. Então, faz favor, Born Pretty pode continuar mandando aí para mim. Que eu não vou ligar, não. Vou mostrar para vocês aqui o primeiro. Ele é um laranja. Aqui, pessoalmente, ele fica meio abóbora. E, gente, olha que interessante essa embalagem. Ele tem aqui essa parte aqui dessa bolinha que é transparente. Então, você vai ver a cor exata que é o esmalte. Marrom lindo, lindíssimo, lindíssimo. Esse, nossa, essa cor tá show. E esse é magnético, tá? Esse é um roxo brilhante. Você colocar um flash, tirar uma foto com o flash, ele fica muito, muito bonito. Então, eu vou passar aqui. É gel, tá, gente? Todos são gels. Então, você vai precisar de cabine. E todos esses esmaltes são gels. Então, você vai precisar de cabine. Uma camada só desse aqui. Cobriu muito. Porque a unha que eu escolhi para passar é clara. Então, ele já cobriu. Eu adoro porque agora aqui no Japão está entrando o outono. E essas cores vão servir, assim, demais para mim. Vou usar muito. Aqui está o número, mas vai estar tudo na descrição, tá? Vou deixar certinho. Embalagem de 10 ml. Bem cheio. Eles mandaram também aqui o mate. O mate coat para passar. Eu vou passar o mate coat aqui na metade da unha para vocês verem a cor que fica. Eu uso muito, tá? Eu uso muito cor mate. O top mate. Inclusive, os que eu tenho são da Born Pretty. Esse marrom está lindíssimo. Ele está um marrom chocolate. Esse marrom, gente, eu vou ter que passar duas camadas dele. O laranja eu passei só uma. E ele já ficou, aquele abóbora, eu passei só uma camada. E ele já ficou ótimo. O marrom, como a unha é muito clara, né? Eu vou ter que passar duas camadas. É o normal, tá? Passar duas camadas. Mas a textura dele é muito boa. Então, vocês entrem lá na loja. Não esqueçam. Código. Coloquem o código lá para vocês terem desconto. Dica e toque unhas. Tudo junto, tá bom? Então, eu passei duas camadas. Ficou ótima a cor. Fácil de trabalhar. E tô passando agora o mate. Vocês ainda vão ver muito esses esmaltes aparecendo aqui nos meus vídeos, tá? Porque eu gosto mesmo dessa marca. Ai, fica bom. Fica ótimo. Fica parecendo um veludo. Agora, eu tava empolgada pra essa hora. Que é pra usar esse aqui. Esse cat eye. Esse magnético. Esse cat eye. O esmalte magnético. Então, eu tô passando aqui na unha na cor natural. Pra quem vai comprar e passar na unha natural aí. Vamos ver. Vamos ver. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, tá? A primeira vez que eu tô usando esse imã. Então, vamos ver como é que vai... Se vai dar certo. Por enquanto, tô uma negação, mas... Ai, fica interessante. Fica interessante. Fica interessante. Vou passar uma segunda camada aqui pra ver. Nossa, a cor é bem bonita. Bem bonita mesmo. Agora, você imagina isso aqui. Um prata, um dourado. Ai, meu Deus. Tá, e vamos no imã aqui. Lembrando. Primeira vez que eu tô usando, tá? Vocês conseguem ver? Como é que vai ficando? Interessante? Olha que interessante. Ah, bonita. Tá, então esse imã, ó. Dependendo de... De que jeito que você coloca ele, tá? Pra que lado você aponta, ele muda o jeito aqui. Vou treinar. Tô precisando treinar. Tá? Como é a primeira vez, tá valendo. Bonito. Muito interessante. Agora, eu vou experimentar esse. Ele é... Ele tem mais glitter. Né? O outro, ele fica meio cintilante. Esse, ele tem bem mais glitter, assim. Ele é mais grosso que o outro. E aqui, ele fala que é pra usar... Ele fica bonito no flash da câmera. Que depois eu vou mostrar. Como que ele fica. Né? Com o flash da câmera. Olha, ele é bem... Ele é bem brilhante, mas o glitter não é todo... Não são todos os glitter da mesma cor. Então, talvez por isso que dá um... Um efeito, assim... Diferente. Ó, resolvi passar no preto. No preto... Me parece que é muito... Fica muito mais interessante. Então, você vai passar... Tá vendo, ó? E você vai treinar aí seu... Seu ima. Tem o outro lado do ima aqui. Então, tudo depende... Do jeito que você usar esse ima. Mas o esmalte tá... Mara. O esmalte tá maravilhoso. Aqui... A diferença de você passar ele no preto... E você passar no... No... Na cor... Na cor clara, né? No caso. E aqui... Com o flash da minha câmera ligado. A diferença que dá. Fica lindo. Mas independente da cor do esmalte de baixo... Ele fica lindo. De todas as maneiras. Vou deixar na descrição aí... O link da loja. O código de desconto. Vai ter desconto pra vocês aí. E eu vou deixar meu código. Você vai colocar... Dik Tok Unhas. Tudo junto. Pra ter... 20% de desconto. Tchau, tchau. 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 Gente, agora essa parte aqui Eu vou fazer com as luzes apagadas E vou usar só o flash Da minha câmera, tá? E vou mostrar pra vocês Como dá pra fazer coisas bem Bonitas e interessantes E vou mostrar pra vocês E vou mostrar pra vocês Eu amei Muito obrigada de novo Mandem mais, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente Tô muito chique Beijo, tchau